A tribuna da Câmara de Vereadores foi utilizada nesta quinta-feira pela professora Terezinha Aparecida Cardoso. Portadora de fibromialgia, ela falou em nome de um grupo que possui a enfermidade. Agradeceu as diversas ações realizadas neste sentido, mas lembrou que para que a condição não evolua, é preciso criar ainda mais políticas públicas e tratamentos paliativos. Autora da lei que prevê vagas em estacionamentos públicos e privados para portadores de fibromialgia, a vereadora Cristiane Loureiro também abordou o tema em seu pronunciamento. Eu trouxe algumas agendas, como a sessão itinerante que nós tivemos nos bairros, trouxe também algumas pautas importantes, principalmente para as mulheres, como também o direito à cirurgia reparadora de mama pelo SUS, que também já me perguntaram, e fica aquela dúvida quando uma mulher, por exemplo, tira um tumor, é uma mama, é as duas, e a lei dá o direito às duas, independente se você só teve o tumor numa. Mas também trouxe uma outra informação importante, que é com relação às vagas preferenciais do projeto de lei de miotaria da pessoa que tem fibromialgia e que pode ter acesso, tendo a credencial, acesso à vaga da pessoa com deficiência, independente dessa vaga estar sinalizada com o laço, que é o símbolo, sendo da pessoa com deficiência e tiver a credencial, já é válido e ela pode utilizar a vaga. Logo no início da sessão, o presidente da Câmara de Vereadores alertou que, depois que o projeto de lei que proíbe a nomeação para cargos públicos na administração direta e indireta do município de pessoas que já foram condenadas por injúria racial foi arquivado, o Legislativo começou a sofrer ataques nas redes sociais e ser acusado de homofobia. Ele esclareceu a situação. É importante alertar e comentar que esta casa aqui não tem nenhuma questão homofóbica. Esse movimento surgiu por conta de um projeto que não foi aprovado nessa casa, mas vale a pena ressaltar que a casa já possui um projeto para crimes que não tem condições nenhuma de estar vindo para cá e trabalhar aqui. O projeto que foi cancelado aqui dizia exatamente isso, que as pessoas que cometeram esse crime de homofobia não poderiam trabalhar no poder público. Mas nós já temos um projeto desse, como eu já falei, que foi aprovado em 2021, onde fala de todos os crimes. Ou seja, então a pessoa que tem processo criminal, que chegou no seu final, que está cumprindo ou que cumpriu, essa pessoa não vai entrar no poder público, nem na Câmara e nem no município. Então não há necessidade de nós aqui tipificarmos todos os tipos de crime. Ou seja, o crime é uma coisa única. Se é contra a mulher, se é contra a criança, adolescente, se é homofobia, qualquer crime. Então está bem explícito no nosso projeto de lei aqui na casa, está explícito também no executivo. Então os vereadores, eu não votei enquanto presidente, todos entenderam que não havia a necessidade de estar fazendo mais um projeto. Se já tem um que já está adequado da forma que é para ser. Então dentro dessa condição foi cancelado. E infelizmente algumas pessoas entenderam diferente daquilo que a redação fala e acharam que tem alguma coisa que diz respeito à homofobia. Pelo contrário, crime na Câmara de Vereadores e na Prefeitura do Menor é um só, independente do que for. E nós vamos punir dentro da regra da lei. Além dos requerimentos e moções, os parlamentares aprovaram três projetos e um substitutivo global. Uma das propostas é de autoria da vereadora Silmara Miguel e esse foi um dos temas destacados por ela. Hoje foi um dia bem especial. Já nas votações nós tivemos um projeto de minha autoria aprovado, que foi o projeto da Marcha para Jesus, tornando o patrimônio cultural e material da nossa cidade. Nós temos também uma celebração de gratidão às intérpretes de Libras, em especial às que estão aqui na Câmara, que ontem foi o dia do intérprete de Libras nacional. Então nós fizemos questão de parabenizá-las, de honrá-las, porque elas fazem com que a comunicação chegue até todas as pessoas. Isso sim, na prática, é inclusão. Então nós aproveitamos para celebrar esse momento com as intérpretes de Libras e valorizar, porque elas sempre ficam no cantinho da tela e é muito fácil de a gente esquecer, às vezes, de citar e agradecer. Mas com muita gratidão a gente prestou essa homenagem. A parlamentar também falou sobre o período de licença que vai tirar. Durante esse período, a vaga vai ser ocupada pelo delegado Rodrigo Marquete. Nós vamos tirar 30 dias de licença, primeiro para cuidar da saúde, que eu estou bem debilitada em algumas áreas, e também para assuntos pessoais, nós vamos nos retirar esse mês. Mas a cadeira vai estar sendo muito bem utilizada pelo delegado Rodrigo Marquete, que é um grande nome e uma pessoa que tem muitos projetos também para essa cidade. Com certeza tem muito para agregar a Blumenau, e tenho certeza que serão 30 dias também para ele que serão bem produtivos.